Boa noite, bom, hoje a gente festa, dia 25 de outubro a gente comemorou os 18 anos da nossa escola e hoje a gente está festejando, tá? Lembrando que a gente não está festejando, que eu já coloquei para todos os alunos, não é a estrutura física da escola professor Denise Arnaceba, mas são 18 anos de conquistas pelos professores, pela direção e por vocês alunos. Que estudam aqui e que mostram o sucesso que a gente obteve com o nosso trabalho. Então, são 18 anos realmente de luta, apesar de tantos obstáculos, muitos professores estão fazendo 18 anos com a gente, como a Zélia, a Nádia já chegando, a Diana já também é antiga, então a gente sabe as dificuldades que a gente passou aqui, quando a gente iniciou e recebeu somente uma caixa de giz e um apagador e Instagram para trabalhar. E a gente não tinha livros, a gente não tinha lápis para dar aos alunos, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. A gente não tinha biblioteca, muito menos uma informática. Então, com conquistas que a gente vem adquirindo a cada dia ou a cada ano. E são 18 anos, sim, de lutas, de obstáculos, mas de conquistas. Então, lembrem, sim, que vocês estão estudando aqui. Esses parabéns também são para os alunos que já estiveram por aqui, que souberam aproveitar todas as oportunidades que a escola proporcionou a eles. Muitos alunos da gente aqui já se formaram ou estão em faculdade. E quando eu acho que é o sorriso, é a grandeza que faz a riqueza para o professor, é ver esses alunos bem. E a gente espera amanhã fazer os 20, 21, 25 anos dessa escola, apresentando também a carinha de vocês nesses vídeos e mostrando o sucesso que vocês estão fazendo para a vida. Bom?